Eu sei que no fundo tu sabes que me tens na mão A partir do segundo disco começou a compor as suas próprias canções Com o palco Jorge Góes tem uma relação visceral Um homem ligado à música desde o avô, neste momento preferes o palco ou o estúdio? É sim, eu gosto mais de palco Eu gosto de gravar em estúdio, mas no palco é que eu me solto muito mais Eu até quando estou a gravar, às vezes parece que estou um pouco inibido Não me solto bem, parece que tenho medo que o microfone me faça mal Mas eu gosto de estar em estúdio E também quando estou a ensaiar com os meus músicos Nunca tenho aqueles ensaios de estar a 100% a puxar pela voz Não, a gente ensaia, a gente faz as coisinhas todas como deve ser Os tempos, tudo como deve ser Depois no espetáculo em si, no espetáculo ao vivo, é que eu me solto Pois então venham de lá os concertos Para ficarmos a conhecer ainda melhor os novos temas deste autor português Por hoje é tudo, fique bem, até ao próximo Língua Mãe Cante uma guitarra, trinada, desgarrada Sou eu e o meu fado Língua Mãe Língua Mãe Cante uma guitarra, trinada, desgarrada, 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 desgarrada ou máu? Língua Mãe